Fala galera, olha eu aqui de novo, estou aqui com o meu FIMI X8 Mini, eu carreguei essa bateria ontem, só que quando eu carreguei o dia estava muito bonito, mas logo após deixei para voar tarde, e o tempo não ficou muito bom, ficou um tempo nublado, chegou a chover e venta bastante, eu deixei para hoje, hoje é domingo, dia 30 de outubro de 2022, já fiz a minha parte em voltar, já fui lá, fiz meu papel de cidadão, e essa bateria está quase descarregada, então sei lá, se tiver 20% é muito, e é isso aí, vou voar e vamos para o vídeo aí, valeu! FIMI X8 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 Amém. 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 Amém.